Agora eu vou entrar na sétima Não, eu vou proibir Vai Por causa de um par de óculos Dei um tiro e a mesma andar Achei que a felicidade Que o leiro foi buscar Que até a sua viola Não parou mais de tocar No peito desse caboclo Felicidade é pouco Dá pra ver no seu cantão Quando ali na manhã O pioneiro apaixonou E aquela coisa sucedeu O coração enfeite o som Não sabia que o leiro Da família que ela tinha De pai que tinha erado Tinha cabeça de gado Era pouco que eu quem tinha O pai daquela morena Tinha fama de Jesus E disse que o violeiro Na vida não tem futuro Como ela não tem namoro Foi esse o seu recado Cada sabe o que sentia E o violeiro vacuado E o violeiro foi embora Chegou na grande cidade No ponteiro da viala Contra a oportunidade De gravar aquela história Que falava de um amor Nas paradas de sucesso E o violeiro estourou Depois de milha de pobres E a conta já garante Voltou naquela Pazenda da morena Proibida Voltou a propriedade E disse ao fazendeiro Agora eu caso com ela Se o problema for dinheiro Agradecimento aí do... Agradecimento aí do...